Quando a situação fica complicada financeiramente em casa, somos obrigados a fazer o que? Cortar alguns gastos, não é mesmo? Mas não é o que vemos com os nossos políticos. Em Ribeirão Corrente, os vereadores aprovaram um aumento de salário em mais de 30%, mesmo num momento tão complicado para a economia. Já pensou se o senhor tivesse 35% de aumento no salário? Eu ficava rico. Porque meu salário lá embaixo ficava lá no meio, pelo menos. Era bom demais, não era? Você está doida. Ainda para não fazer nada? Para mim era uma beleza. Era bom demais, nossa senhora. Pois é, mas na atual crise econômica que o país vive, quem vai ter esse aumento nos salários serão os vereadores do próximo ano. O aumento foi aprovado em sessão realizada na Câmara na semana passada. Apresentamos o projeto inicialmente de 10% em estudo com a tabela do IPC de janeiro de 2016, um índice de inflação. Achávamos que seria justo, né? Devido que seria para quatro anos a partir do próximo mandato. Porém, não foi aceito. E aí os vereadores entraram com uma emenda parlamentar, que é de direito deles, com um pedido de 35%, tanto do executivo como do legislativo. Hoje o atual salário dos vereadores é de R$ 1.900, com um aumento de 35% a partir da próxima legislatura, ele saltará para R$ 2.700, um aumento de R$ 800. Ele não é um aumento ilegal, né? Perante a lei ele não é ilegal, porém, devido a nossa realidade, ele é imoral, né? Então foi um dos motivos que eu votei contra, junto com o vereador Rildo, né? Devido a nossa realidade, a gente tem que andar junto com a realidade do nosso país, né? E não foi apenas o aumento de 35% nos salários dos vereadores que revoltou a população da pequena cidade de Ribeirão Corrente. A justificativa de alguns políticos também. Eles deram a entender que na cidade prevalece a prática do assistencialismo. O vereador Mauro Aparecido Gonçalves, o Mauro da polícia, fez uma comparação com o preço do botijão de gás. O vereador Anjo, ele ganha R$ 49,44 por dia. Um botijão de gás custa R$ 55. Chega um indivíduo lá na minha casa, que está quase sem condições de cozinhar, ele me pede um botijão. Eu dou o botijão para ele, ele vai, o meu dia já foi embora. O vereador Antônio Rodrigues Filho, conhecido como Tunicão, reafirmou a prática do assistencialismo na cidade para justificar o aumento de salário. Eu sou um vereador que eu gasto muito mais do que eu ganho por mês. E eu não estou defendendo meu salário, que esse salário vai ser para depois. Esse aumento revoltou a cidade? Revoltou. Não vira esse tanto vereador na cidade para quê, né? Para não fazer nada. Qual o trabalho deles? Duas vezes por mês vir na prefeitura, quando vem? Na Câmara, né, lógico. Quando vem ainda, né? Mas eu não sei por quê, porque eles não fazem nada. A justificativa usada por alguns políticos há poucos meses das eleições, deverá ser alvo de investigação do Ministério Público. O promotor aqui da cidade já se manifestou e deve abrir uma investigação. É, ele está de férias, né? Mas já está a par de toda situação, me parece que já chegou até ele. E me parece que assim que retornar dessas férias, ele falou que vai abrir, sim, um inquérito. André Costa, de Ribeirão Corrente, para o Jornal da Clube. O vereador Mauro da Polícia ficou de enviar uma nota para o Jornal da Clube, o que não aconteceu até o fechamento desta edição. Nossa produção também fez contato com o vereador Tunicão, que preferiu não comentar o assunto. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações para a gente. André? É, Pússia, a população aí do pequeno município de Ribeirão Corrente, cerca de 6 mil habitantes, está bastante revoltada com os vereadores. Só lembrando que o aumento do prefeito, houve uma emenda, e aí o aumento foi de 10% que está dentro do previsto, dentro da inflação de janeiro deste ano. E para a gente falar mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado Denilson Carvalho. Denilson, um aumento como esse de 35% nos salários dos vereadores, já valendo para a próxima legislatura, é um absurdo diante do momento complicado que vive o país. Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida. O aumento é um aumento esdrúxulo, afeta a moralidade, o que a população espera de uma cidade igual ao Ribeirão Corrente, no momento que o país vive. O pedido de prisão do presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara Federal, as maiores autoridades envolvidas em corrupção. O mínimo que a população de uma cidade como Ribeirão Corrente, uma pequena cidade da nossa região aqui, é a decência, é a moralidade. E esse aumento, ele se traduz como imoral, como um aumento esdrúxulo e um assinte à população. Denilson, qual o real papel de um vereador perante o eleitor? O papel do vereador é simplesmente fiscalizar o executivo, fiscalizar e propor leis. E nessa fiscalização, o vereador precisa de ter moral para fiscalizar. Ele precisa de dar bons exemplos para que a população o respeite, para que ele tenha credibilidade no momento de propor leis ou mesmo de fiscalizar o executivo. Que análise a gente pode fazer desses áudios, dessas gravações dos políticos? Parece que eles dão a entender que fazem o assistencialismo lá na cidade. Sem dúvida. O que nos parece é que é muito escrachado, o vereador, ele anuncia uma série de, em tese, crimes, crime eleitoral, improbidade administrativa, fere a captação ilícita de sufrágio, quer dizer, uma saraivada de ilegalidades e que o vereador fala na maior naturalidade como um assistencialismo. Então, esse é um desrespeito muito grande à população e o exemplo tem que partir do vereador que no município é uma das maiores autoridades, é a Câmara, os vereadores e o prefeito municipal. Obrigado, Danilson, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo de Franca com você, Pussi. Obrigado, André.